Música Está no ar, Giro Cidade Olá Ariquemes, hoje terça-feira o Giro Cidade já está no ar e vamos a matéria deste bloco. Na tarde de ontem aconteceu a campanha Leão Amigo, um incentivo para os empresários e consumidores a ajudarem entidades sem fins lucrativos. Saiba mais na matéria. Na tarde da última segunda-feira foi realizado no Conselho Regional de Contabilidade aqui no município de Ariquemes o lançamento da campanha Leão Amigo da Criança. Essa é uma campanha que o Conselho Regional de Contabilidade do estado de Rondônia está encampando a nível de estado para que os cidadãos que fazem as suas declarações de imposto de renda possam doar parte do imposto devido para os conselhos municipais. A declaração em que pode ser utilizada essa doação são as declarações modelo completo. Todas as pessoas que fazem as declarações de imposto de renda modelo completo, tanto aquelas que têm restituição do imposto quanto têm imposto a pagar, podem fazer as suas doações até 3% do imposto devido. A movimentação dos recursos é feita pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem como atribuições analisar e fiscalizar as políticas de atenção aos beneficiários e também são monitorados pelo Ministério Público. Cabe ao Conselho Municipal prestar contas à sociedade desse dinheiro arrecadado. Esse dinheiro arrecadado é feito através de um DARF, que é feito na declaração de imposto de renda, é um DARF exclusivo. Essa verba vai diretamente para o Conselho Municipal da Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um dinheiro que vai cair na conta do fundo. Então é muito importante para que a gente continue esse projeto nos anos seguintes, que o Conselho preste contas de onde foi utilizado, faça uma prestação de contas onde foi utilizado. Acredito que temos vários projetos, várias entidades que carecem e que necessitam desses recursos. Então é muito importante o Conselho Municipal aplicar esse dinheiro e prestar contas à sociedade para que isso gere uma corrente, gere credibilidade, para que nos anos vindouros a gente consiga trabalhar e continuar trabalhando esse projeto. Em parceria com os Conselhos do Direito da Criança e do Adolescente, atuam os Conselhos Tutelares e órgãos públicos com atuação municipal. Na verdade é muito importante porque a campanha Leãozinho Amigo da Criança é muito importante porque vai fazer com que as pessoas, a sociedade, principalmente os empresários, as pessoas físicas que deduzem que contribuem com o imposto de renda, ele vai ter a opção e vai ter a oportunidade de estar contribuindo através do seu imposto de renda com o fundo de investimento à criança e ao adolescente. Então, por exemplo, quem vai contribuir com o seu imposto, ele pode tirar uma partezinha, informar o contador e pode estar ajudando parte, vai de 3% até 6%, pessoa física e pessoa jurídica, com esse recurso para poder estar ajudando o fundo. Esse fundo é para quê? Para investimento, para ajudar aquelas entidades que desenvolvem projetos, desenvolvimento com a criança e o adolescente do município que é tão escasso. Aqui em Ariquemes, os recursos públicos são escassos, pouco investimento, então através dessa parceria das pessoas, da sociedade participando, quem vai ter que ganhar com isso, quem vai ganhar com isso, com esse projeto, é as nossas crianças e os adolescentes do nosso município. É uma iniciativa muito importante e eu quero aqui, como conselheiro tutelar, eu quero convidar todos vocês que estão nos assistindo aí para participar dessa campanha Leãozinho Amigo da Criança. Faça a sua doação, a sua contribuição, porque em vez de mandar para o governo, você vai ter uma partezinha que vai estar investindo nas crianças, então isso que é importante, você vai estar fazendo a sua parte como sociedade, zelando pelos direitos da criança e dos adolescentes do nosso município. Considerando que nós somos fundadores da Casa da Criança Francisco de Assis já há 24 anos e conhecemos toda a carência de que as crianças menos afortunadas da nossa cidade têm, é um caminho bem mais curto para que o empresariado local possa pegar parte do imposto de renda que vai recolher aos cofres públicos e depositar nas contas do Conselho. Assim, nós vamos estar fazendo um caminho mais curto e podendo oferecer melhores condições a esses que são os nossos atendidos. Então, é muito importante a CIA, parceira desta campanha do CRC, para esclarecimento e também para mobilização e assim possamos, todos os anos, aumentar um pouco mais esses recursos, que não vai onerar o bolso de ninguém, mas vai ter uma ação direta no atendimento das nossas criancinhas do município de Ariquemes e, por consequência, no Vale do Jamari. Atenção você, amigo telespectador do programa Engenho de Cidade, que está nos assistindo neste momento. Olha só a novidade que o Edilson da Rondomotos trouxe para você, com o objetivo de disponibilizar cada vez mais planos atrativos para os clientes da Honda e da Rondomotos e, devido à necessidade de mercado, o Consórcio Nacional Honda e a Rondomotos inovam, apresentando dois novos planos para o mercado nacional. É para você, amigão, que precisa sair com a sua Honda Zero Kilômetro, planos novos do Consórcio Nacional Honda, com exclusividade, aqui no SBT, para você. E o Edilson vai explicar essa grande novidade, a quantidade de motos contempladas por mês. É isso aí, Alessandro. Com certeza, são planos extremamente interessantes e importantes aos nossos clientes aqui de Ariquemes e região. São planos inéditos que a Honda está trazendo aqui para a nossa região e para todo o Brasil. Com certeza, aquilo que já era bom, ficou muito melhor ainda, Alessandro. Com certeza, ficou muito melhor. Porque, afinal de contas, agora, Alessandro, são 26 motocicletas por mês. 26 motocicletas no Consórcio Nacional Honda. Além da credibilidade e da confiança que já existe no mercado, né? Sem dúvida nenhuma, o Consórcio Nacional Honda, hoje, é a maior administradora de consórcio do Brasil. Então, é uma marca que já tem a sua credibilidade, já conquistou o seu espaço no mercado nacional e, com certeza, cada vez mais está galgando degraus para que possa atingir cada vez mais os clientes que ainda têm dificuldade para adquirir o seu consórcio. E, com certeza, através desses planos novos aqui, inéditos, que estão sendo lançados agora, você terá a oportunidade de fazer e adquirir o seu consórcio. E adquirir a sua motocicleta Honda Zero Kilômetro. Quais as diferenças disso? Quais as facilidades do antigo plano para o novo plano que já está valendo na Honda ou motos? Muito bem. Antes, nós tínhamos um sorteio na pedra por cada grupo. Agora, nós teremos cinco sorteios na pedra. Então, aí você já vê que a chance aumenta muito mais ainda. No plano antigo, nós tínhamos apenas uma moto sendo entregue através do lance fixo, Alessandro. Agora, são dez motocicletas através do lance fixo. A coisa ficou muito boa. E ainda continua entregando onze motocicletas através do lance livre. Então, são vinte e seis motocicletas por mês. Então, perceba você, perceba você, cliente, que está nos assistindo neste momento. Esta é a sua oportunidade. Esta é a chance. Melhorou muito. Aquilo que era melhor, que era bom, ficou melhor ainda. Então, por favor, não perca tempo. Adquira o seu consórcio. Venha para a Honda Motos. É isso aí, gente. Olha, mais do que duplicou a quantidade de chances que você tem de adquirir a sua Honda Zero Kilômetro no consórcio nacional pagando a parcelinha bem pequenininha. Parcelinha bem pequenininha. Acessível. Cabe no seu bolso. Cabe no seu orçamento. O consórcio hoje é a melhor forma de você adquirir a sua motocicleta Honda Zero Kilômetro. A melhor forma de adquirir é exatamente através do consórcio nacional Honda. Por quê? Porque você tem parcelas baixas. Você pode se programar para dar o lance para tirar a sua motocicleta. Você tem a possibilidade de se programar para fazer isso. pagando a parcelinha pequena. E aí, na hora de tirar a sua motocicleta, ter a comodidade de ir até a nossa concessionária e ser muito bem atendido pelos nossos colaboradores e poder realmente montar o seu processo e tirar a sua moto no tempo mais rápido possível. Está na hora. Chega de andar a pé, chega de tomar chuva, chega de tomar sol. Está na hora de você sair com a sua Honda Zero Kilômetro. 26 contemplações mensais no consórcio nacional Honda, na Rondomotos. Olha só. Os novos planos proporcionam grandes benefícios aos consorciados, aumentando o volume de contemplações e possibilitando a entrega mais rápida do bem. Inclusive, o documento é incluso. Com certeza, no plano Multichances, o documento está incluso. No plano Conquista, não tem inclusão de documento. Então, o plano mais acessível, mais viável hoje é você fazer o plano com Multichances, que ele já está incluso no documento. Você não vai precisar embolsar o valor de emplacamento da sua motocicleta na hora da retirada dela. Você já vai economizar esse dinheiro, né? Já está incluso no valor das suas parcelas. Para você que está assistindo o programa Giro Cidade agora, quer saber de confiança, quer saber de economia, garantia e quer economizar de verdade, quer poupar, assista um dos nossos VTs com os depoimentos daquelas pessoas que já fizeram o Consórcio Nacional Honda na tela. E para você que ainda não fez o Consórcio Nacional Honda da Honda Motos, não perca mais tempo e venha ser mais um contemplado, assim como o seu Dorival. Dorival, conta para a gente, foi fácil fazer o Consórcio Nacional Honda da Honda Motos? Foi fácil, sim. Sem problema nenhum. Parcela boa para pagar, tudo certinho, econômica, moto, boa para vender, né? Quais as vantagens de ter um Consórcio Nacional Honda? Ah, fácil para entregar, garantia, né? Três anos, né? Então, o que ele precisa e depois para querer vender é fácil para vender também, né? Hoje uma moto, para todos nós, seria o maior benefício que nós vamos ter aí, né? Ainda mais agora na Honda Motos com essa promoção que está tendo aí, então vai facilitar muito a minha vida agora com essa motocicleta. Você conferiu aí um depoimento de quem disse a verdade e de quem ganhou dinheiro com o Consórcio Nacional Honda. Então agora é com o Edilson. Não perca mais tempo, venha para a Honda Motos, venha fazer o seu Consórcio Nacional Honda e andar com a sua motocicleta Honda a zero quilômetro. Honda Motos e Consórcio Nacional Honda apresentam para você Plano Conquista e Plano Multichances, com prazo de até 60 meses e agora até 26 contemplações mensais. O Plano Conquista é uma contemplação na pedra, até 13 lances fixos e até 12 lances livres. Já o Plano Multichances são 5 contemplações na pedra, até 10 lances fixos e até 11 lances livres. E mais no Multichances Documentação Inclusa. Consórcio Nacional Honda, agora com o dobro de chances de contemplações mensais. Honda Motos, garantia absoluta. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Mas antes eu quero mandar um abraço para o seu Antônio e Dona Almezinas, meus avós lá do bairro Mutirão, que estão todos os dias ligadinhos no programa Giro Cidade. Não saia daí, voltamos já já. Já voltamos e veja comigo as vagas que o Cine Ariquemes tem para essa terça-feira. Você que está desempregado, já pegue a caneta e o papel e anote. Agente Administrativo, uma vaga. Ajudante de Mecânico, uma vaga. Auxiliar de Escritório, uma vaga. Auxiliar de Depósito, duas vagas. Auxiliar de Produção, uma vaga. Açogueiro, duas vagas. Cozinheira, uma vaga. Conferente, uma vaga. Costureira, uma vaga. Encarregado de Produção, uma vaga. Eletricista, duas vagas. Frentista, duas vagas. Encelador de Insufilme, duas vagas. Instrutor de Autoescola, uma vaga. Marceneiro, uma vaga. Operadora de Caixa, dez vagas. Pintor de Móveis, uma vaga. Repositor, dez vagas. Técnico em Refrigeração, duas vagas. Técnico de Segurança no Trabalho, uma vaga. Zelador, dez vagas. Vagas para Pessoas com Deficiência. Auxiliar de Serviços Gerais, três vagas. Auxiliar de Cozinha, uma vaga. Açalgueiro, uma vaga. Empacotador, uma vaga. Fiscal, uma vaga. E porteiro, uma vaga. E aos interessados, o atendimento do CINE funciona das 7h30 às 13h30 e está localizada na Travessa Marte número 150. E agora, vamos para os informativos. O projeto de lei que regulamenta o abate de 5 mil búfalos que habitam no Vale do Guaporé foi aprovado pelo governador do estado, Confúcio Moura. Conforme a Sedan, o rebanho solto na região tem causado degradação ambiental, risco a moradores e, devido ao modo de vida selvagem, não há controle de doenças. Os búfalos existentes em Rondônia vieram da ilha de Marajó do Pará para o nosso estado de Rondônia na década de 50. Eram 66 animais e não se sabe ao certo quanto seria hoje. A Embrapa Pantanal, em estúdio de 2005, coordenado pelo pesquisador Ricardo Gomes Pereira, calculou em torno de 5 mil animais. Eles foram colocados na fazenda Pau de Óleo, pertencente ao estado, mas avançaram sobre unidades de conservação existente na região. E agora eu tenho uma novidade para você, que é empresário e que está precisando de capital de giro fácil e rápido. E não importa o tamanho do seu negócio, da grande empresa ao microempreendedor individual, está resolvido o seu problema de falta de capital de giro, de falta de dinheiro. A solução está na C&K, uma empresa especializada em antecipação de recebíveis. Deixa eu explicar melhor para você. Você que tem uma empresa, uma agroindústria, ou é produtor rural ou autônomo, você precisa comprar à vista a sua mercadoria e vender a prazo, dividindo no cheque ou na duplicata. É isso mesmo, não é? E aí? Uma hora dessas você se vê precisando de mais estoque, mais matéria-prima ou precisando comprar um equipamento. E naquela hora você não tem nada para receber. O que fazemos, amigão? Chegou a solução? Vai na C&K ou liga 35165015. Você vai falar com a dona Keila e a sua equipe. Nisso você irá repassar os seus recebíveis, seja em cheque ou em duplicata dos seus clientes. E a C&K vai antecipar o seu recebimento direto na sua conta, com total segurança e comodidade. E mais, você vai ter tudo isso com muita facilidade, rapidez, segurança, além, é claro, com as menores taxas para o seu negócio. Precisou de dinheiro no início do mês, no meio do mês ou no final do mês? Não importe a data. Ligue 35165015. Fale com a dona Keila e sua equipe. E pronto, é dinheiro na hora. C&K antecipando os seus planos. É intervalo, é rapidinho. O Giro Cidade voltou e as movimentações do cenário político do Estado já começaram. Veja quem são um dos candidatos para concorrer ao cargo de gestor municipal. Na noite de segunda-feira, Ariquemes recebeu o encontro estadual do PMDB, que contou com a participação de diversos líderes políticos, onde houve a filiação de novos membros. Hoje é um dia de festa aqui para Ariquemes, para o Estado de Rondônia, recebendo tantas lideranças. A gente pode ver a presença de empresários, líder políticos. E hoje recebendo o grande líder aqui de Ariquemes, o ex-deputado Gedalias, também empresário dessa cidade, uma pessoa benquista no município de Ariquemes, no nosso Estado. E para nós é o momento de nós comemorarmos e fazermos uma festa aqui com a vinda desta liderança para o nosso partido. Isso tem acontecido nos últimos dias em todo o Estado de Rondônia. Na semana passada, nós tivemos no município de Cacoal uma grande festa com a vinda do deputado Glaucione. Tivemos também a vinda do deputado Jean de Oliveira e também do deputado Lebrão, que foi com a nossa assinatura na semana atrasada, também no município de Porto Velho, com a presença de mais de mil pessoas, prestigiando a nossa ida para o partido. Então, o partido é o maior partido do país, o maior partido de Rondônia e, nesse momento, ele está em fase de crescimento no nosso Estado, com a soma, com a vinda dessas lideranças, ingressando no partido PNBB hoje. O governador, doutor Confúcio, que é um dos fundadores do partido, do PNBB, que é o maior líder hoje no partido, que é um governo que vem fazendo um grande trabalho como governo, como gestor, sendo entre os 27 governadores, está entre os dois mais bem avaliados. Isso tudo soma para o crescimento do partido. Se o governo não estivesse mal, se as lideranças principais não estivessem bem, o partido, no mínimo, ele parava de crescer, no mínimo, ele estagnava. Hoje, o partido cresce justamente porque as lideranças vêm fazendo um grande trabalho, um grande mandato e isso faz que o partido venha a crescer como está crescendo. É um momento muito importante. Nós estamos trazendo para o PMDB uma das lideranças mais importantes desse município, que é o ex-deputado Tizil. Aqui, o PMDB é a terra do governador, que tem um trabalho enorme aqui em Aliquemes. Temos aqui lideranças importantes, como o Tiago Flores, e agora estamos trazendo o Tizil com um projeto político. Nós sabemos da competência do Tizil, da competência do Tiago Flores, do trabalho que o governador tem desenvolvido nesse município. De sorte que, aqui hoje, é uma preparação também, tendo em vista as eleições que virão agora, neste ano, para prefeito, vice-prefeito e vereadores aqui em Aliquemes. Aliquemes pode contar com o PMDB aqui nesta eleição de 2016. Nós queremos ter candidatura própria. Temos aqui nomes, como eu disse, que são importantes, como é o caso do Tizil, que está vindo para o partido hoje. Temos o Tiago Flores, que é uma liderança muito importante aqui também do PMDB. E com o trabalho que vem fazendo o governador, com o trabalho que ele vem dando aqui, contribuindo com o Aliquemes, o governador Confúcio Moura se credencia a ser hoje uma das lideranças mais importantes, não só de Aliquemes, mas de todo o estado de Rondônia. Mostrando-se muito feliz por estar retornando ao PMDB, Tizil Gidalias falou sobre sua possível pré-candidatura a prefeito para o município de Aliquemes. Eu sempre digo que, quando os partidos políticos se movimentam, é muito importante porque é a única forma, na democracia em que nós vivemos, é de ter uma candidatura. Primeiro, o cidadão que gosta de participar do processo político, ele precisa estar filiado a um partido. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu estou muito honrado porque eu já fui do PMDB, estou aqui de volta, atendendo a esse convite de muitos amigos que tenho dentro desse partido. E, logicamente, esta convocação é para que a gente também se coloque numa posição de pré-candidato, que foi isso que você me perguntou, mas também respeitando o espaço de cada um dos companheiros que já estão dentro do partido. Pode ter certeza que, com esta pré-candidatura e tantas outras que ainda vão vir de vários outros partidos, é uma discussão mais ampla, isso é muito sadio, muito importante para a democracia e, com certeza, para esta política municipal, porque é dessas discussões que, certamente, a população, de olho na política como está, um momento difícil da política, mas que está havendo um despertamento da população para observar um pouco mais o que é a política, não é simplesmente, no dia, achar um nome qualquer e ir lá votar, mas agora eu tenho certeza que o eleitor vai estar mais consciente. Então, todas essas discussões abrem esse espaço para que extrua melhor os nossos eleitores. Olá, você, amigo que está assistindo telespectador do programa Giro Cidade, aqui no SBT LQM, esse canal 11. Agora nós vamos falar de um assunto muito importante para você. É um curso com um dos melhores professores do Brasil. O que é vender no mundo de hoje? Está aqui o Marcel, que vai passar as dicas de sucesso para você. Uma ferramenta muito importante. Importantíssimo, Alessandro. Hoje o empresário que entende a maior importância de treinar é o empresário que vai passar por essa turbulência com uma certa facilidade. E as novidades? Olha aqui, nós estamos fazendo um curso de dois dias, dia 6 e 7 de abril. Se prepara, você, empresário, tem como negociar para toda a sua equipe, tem como negociar, né, Marcelo? Negociável. Tudo na vida é negociável. É isso aí. Olha, o que você verá nesse treinamento? É um treinamento, um curso com especialidade. Você vende ou é comprado? A balança das vendas, o que o cliente compra? É muito comum, Alessandro, as pessoas nos perguntarem, Marcelo, o que vocês querem dizer com esse tema, você vende ou é comprado? Nós vivimos, Alessandro, há dois anos atrás, num mercado altamente comprador, onde às vezes nós não precisávamos fazer tanto esforço para termos resultado. Só que esse mercado não existe mais. Nós entramos agora num mercado altamente vendedor, onde só vai ter resultado nesse mercado atual quem se preparou ou quem está disposto a se preparar para ele. Essa é a ideia. Como está a sua agressividade comercial? Precisa ter? Olha só, Alessandro, quando se fala em agressividade comercial, a gente vai estar trabalhando uma palavrinha chamada resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que algumas matérias têm de, após receber pressão, voltar ao seu estado natural. Trazendo isso para o nosso dia a dia na área comercial. Como é que você, vendedor, se comporta quando o mercado te aperta? Você se comporta como um vencedor e levanta e faz? Ou se comporta como um perdedor? E aí é que trabalha aquela ideia de que é o mercado, é a dificuldade, é a crise. Ou seja, a nossa resiliência vai falar muito sobre os nossos resultados. O que é negociação? Como lidar com as concessões? Como contornar as objeções e a atitude ativa de fechamento? É muito comum, Alessandro, as pessoas falam, Marcel, como assim concessões e objeções? Gente, nem sempre uma objeção é um não. Na grande maioria das vezes, quando a pessoa cria uma objeção, é que no fundo ela não entendeu ainda aquilo que você está querendo, do que? Se comunicar. Então assim, nem sempre uma objeção é um não. Pelo contrário, tá? A objeção é uma porta aberta para que você possa explicar melhor o seu produto ou o seu serviço. Você estava dizendo aqui em Lóquio, nesse mercado de hoje vai ter o vencedor e vai ter aquele cara que coloca desculpa. As pessoas nos questionam, falam, Marcel, por que sem mais desculpas? Simples, Alessandro, só existem dois tipos de pessoas hoje no mundo. Pessoas que dão resultados na vida e pessoas que vivem a vida dando desculpas. A pergunta é, quem somos nós? Quem é você? Este curso é voltado para que público, Marcel? Apesar do nome, Alessandro, as pessoas nos questionam. Marcel, ele é um curso só para quem está na área comercial? E a resposta é não. Ele é um curso que abraça hoje o mercado por inteiro. Hoje, médico, dentista, arquiteto, advogado, todos nós temos o quê? Um produto em mãos para vender. Ou seja, hoje o advogado que tem visão comercial é dono do próprio escritório. O médico que tem visão comercial é dono do hospital. Dá para entender? Ou seja, tudo no mundo hoje é venda. Ele é um curso que abraça o mercado por inteiro. O comércio, o comerciante, o comerciário também, o balconista, vendedor de tinta, de material de construção, de moto, de carro. Aquele rapaz do agronegócio que mora aqui na cidade e tem a sua agroindústria. Nós temos muitas agroindústrias. Precisa vender o queijo, a rapadura, o leite, a farinha. É público-alvo para o nosso treinamento. É isso aí. Contato, Marcel. Para quem quiser entrar em contato, para receber, comprar esse convite, o que é vender no mundo de hoje? Qual é o telefone? 69-9292-8045. Vou repetir, tá? 69-9292-8045. E também tem o WhatsApp 659283-1198. Entre no site semmaisdesculpas.com.br. Você vai ver essa palestra, o palestrante. Professor Alibadal, e hoje, está entre os cinco palestrantes mais vistos do Brasil. O curso, o que é vender no mundo de hoje, já é o curso de vendas mais vistos do país. Marcel, e por que isso? Porque nós não falamos aquilo, às vezes, que o profissional quer ouvir, Alessandro. Na grande maioria das vezes, a gente fala aquilo que as pessoas precisam ouvir. Isso é muito importante, dia 6 e 7 de abril, a partir das 19h, na rua Rio Negro, Jardim Jorge Teixeira, lá no Espaço Festas. Aqui no município de Ariquemes, traz para Ariquemes o sistema de treinamento, sem mais desculpas, o que é vender no mundo de hoje, treinamento com Ali Badawi Jr. Gente, esse cara é fantástico. Entra no YouTube, pesquisa sobre esse professor. Ele treina também, faz treinamento nas principais empresas ali da região Centro-Oeste. Principalmente no Centro-Oeste. A nossa matriz fica em Cuiabá. Toda a nossa história começou dentro de algumas empresas, principalmente voltadas ao agronegócio, ali no nosso estado. Tem também treinamento no material de construção, na TV Centro-América. Centro-América, grande parceiro nosso ali no estado. E quem quer fazer também, depois do curso, a continuidade do treinamento, pode também estar em contato. O que acontece, Alessandro? Fora os cursos abertos, nós trabalhamos com palestras em companies também. Ou seja, aquilo que precisar o cliente, nós podemos estar ofertando para ele. É isso aí, gente. Olha, não perca essa oportunidade. Você escolhe o treinamento e o mercado escolhe você. O que é vender no mundo de hoje? Não perca. Olha o que eu falo aqui, é sério, hein? É o melhor palestrante que a Ariquemes já teve, dia 6 e 7 de abril. É um professor renomado que vem dar um curso na área comercial, para você se especializar. 6 e 7 de abril, entre em contato, telefone, está no e-mail, está aqui, está na tela do seu computador. Entre no site também. Faça você mesmo uma qualificação profissional. Se especialize, se capacite que você vai ver. Você vai vencer e vencer muito rápido. É intervalo, já voltamos. Voltamos. E você sabia que tem promoção rolando na página do Facebook do SBT? Facebook SBT Ariquemes Oficial. Entre lá e concorra uma linda orquídea. Isso mesmo. No Mesa Mulher, nós fazemos questão de deixar sua casa ainda mais bonita. E essa linda orquídea que você está vendo nas imagens, pode ser sua. Então curta, compartilhe e boa sorte. O sorteio será no programa de sexta-feira. E ainda, falando de coisa boa, olha as maravilhas que você pode encontrar nos girafas. E olha só, você que está acompanhando hoje o Giro Cidade, eu estou aqui no Girafas, no IG Shopping. Está com uma mega novidade na seleção de sanduíches brazucas. Num sabores duplo X salada, que vem com dois hambúrgueres deliciosos, mas aquela leve salada. O duplo X burger acebolado, também com dois hambúrgueres, mais um molho acebolado divino. O X filé de frango com bacon, você tem que experimentar. É irresistível. O X linguiça com duas linguiças toscanas, com um verdadeiro gostinho brasileiro. E o melhor é que você pode saborear qualquer um desses deliciosos sanduíches a partir de R$ 7,90. Ou o combo que vem fritas e bebida lata, por apenas R$ 14,90. Vale a pena dar uma passadinha aqui no Girafas, no IG Shopping, experimentar esses deliciosos sanduíches. Mas não quer sair de casa? Não tem problema, o Girafas vai até a sua casa. É isso mesmo. É só pegar o telefone e discar 3536-8107. E o Girafas leva o seu lanche até você. E o melhor, hein, é sem taxa de entrega. É isso mesmo, o seu lanche na sua casa, sem taxa de entrega. É só ligar 3536-8107. Lembrando, com maquininha móvel para cartão. Rapidez na entrega. Ligue 3536-8107. Girafas, gostinho brasileiro no IG Shopping. A essa hora, vendo essas coisas, dá até água na boca, não é mesmo? Então faça como a Janaína. Vai até o Girafas e aproveite as delícias que só lá tem. E ontem, a Caixa Econômica Federal assinou o contrato do projeto Minha Casa Minha Vida. Veja mais detalhes agora na matéria. A Prefeitura de Ariquemes, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizou na última segunda-feira a assinatura dos contratos do programa Minha Casa Minha Vida das 300 unidades do Conjunto Habitacional Residencial Zona Sul. Hoje está acontecendo a assinatura das 300 casas residencial Zona Sul, de todas as casas. No caso, nós mobilizamos essas pessoas desde quarta-feira. Nós ligamos para todos quarta, quinta e ligamos novamente para confirmar. Além dessas ligações, nós também fomos para os canais de comunicação informando o dia dessa assinatura. O canal de comunicação, o site da Prefeitura está todo lá. No caso hoje, vai ser a assinatura dos contratos de todas as famílias. Quem não veio, compareça na Secretaria depois, com extrema urgência, porque hoje seria o dia de assinatura. Mas quem não compareceu, por algum motivo, compareça lá para a gente ver o que faz. Porque essa família, se ela não comparecer, ela vai perder a casa, vai dar chance para outra pessoa que está como suplente. E quando que será a entrega das casas? Olha, no caso, essas casas têm uma previsão de ser entregue em junho, previsão passada pela Caixa. No caso, isso, pessoal, é uma previsão, não é uma certeza. Nós dependemos da informação da Caixa para estar entregando esse empreendimento. Primeiro vai ser feito, depois da assinatura, a vistoria. Depois da vistoria, a entrega solene das chaves. Só que vocês têm que aguardar, que é uma previsão para junho. Por isso, reforçando, quem não compareceu, compareça na Secretaria. Quem compareceu, vá até a Secretaria, atualize seu número de telefone, que esse é o meio mais fácil de a gente estar avisando vocês. Porque muitas vezes as famílias não assistem televisão, não verificam no site da Prefeitura. Então, deixe seu telefone, deixe seu telefone do vizinho, do pai, da mãe, do conhecido, para a gente estar ligando e informando vocês da vistoria e da assinatura dos contratos e da entrega solene das chaves. Por isso que o telefone é de suma importância que vocês vá lá e informem para a gente. Os beneficiários que compareceram para a assinatura se mostravam muito felizes e ansiosos para já estarem na sua nova moradia. Eu fiquei sabendo através da TV. E aí eu corri atrás, fiz todos os processos, né? E hoje eu estou muito contente e feliz com a minha casa própria, saindo do aluguel. Porque tem quase 20 anos que eu vivo de aluguel aqui em Rondônia. Foi assim um trabalho, né? A gente correu muito atrás, lutou muito, mas foi tudo assim com muito prazer, com muito gosto, né? Porque hoje, graças a Deus, é a assinatura do contrato e é a garantia do nosso futuro, né? Eu sei que lá ninguém vai tomar, né? Nossa! Eu fiquei sabendo pela minha mãe, né? Ela falou para mim que tinha recebido uma ligação, que era para me comparecer hoje aqui, né? Que era para assinar o contrato da minha casa. Eu fiquei feliz, sabia que eu vou morar na minha casa, mas eu e meu filho, é muito bom, né? Morar na sua própria casa, não depender muito dos outros, é bom demais. O SBT sempre se preocupou em oferecer uma programação diversificada, que inova e se reinventa ano após ano para divertir e informar as famílias brasileiras. Hoje, são mais de 200 milhões de telespectadores por todo o Brasil, ou melhor, torcedores, porque emocionar, vibrar e comemorar juntos é mais que assistir, é torcer. Obrigada a todos vocês, SBTistas, por estar ao nosso lado desde o início, quando ainda nem sonhávamos em ser a segunda emissora mais vista do Brasil. E é essa torcida que nos motiva a continuar fazendo uma TV cada vez melhor. E você, Ariquemense, faz parte dessa torcida que assiste o Giro Cidade, que fica ligado nas informações da nossa cidade e região. Obrigada a todos e me despeço. SBT Ariquemes, a vez e a voz do Ariquemense. Giro Cidade, a vez e a voz do Ariquemense.